Tudo bem com você? Quem são os empresários golpistas, os empresários que pediram o golpe contra Lula se Lula vencer as eleições? Nós vamos dar os nomes de alguns aqui agora nesse programa. Para começar nesse vídeo, para começar é interessante que a gente pense uma coisa pelo menos. Você que é trabalhador, que é trabalhadora, que luta todo dia, você que é trabalhador e trabalhadora sai de casa, levanta cinco horas da manhã, quando sai para trabalhar, quando chega de volta em casa, as crianças estão dormindo, porque vocês chegam dez da noite, às onze da noite. Não tem tempo para nada, só para trabalhar, para colocar o mínimo na mesa para as crianças e para a família, enquanto os empresários ganham rios de dinheiro, explorando a tua força de trabalho. Mesmo assim, esses caras pedem golpe. E por que pedem golpe contra o Lula logo? Porque Lula fez oito anos de governo, dois mandatos de inclusão do povo pobre no orçamento trilionário do Estado, que esse tipo de empresário só quer para eles. Lula manteve o gás de cozinha mais barato, a gasolina mais barato, o óleo diesel mais barato, a alimentação, a carne, o óleo de cozinha mais barato, o feijão, a joca, a farinha, o arroz mais barato. Lula deu dignidade à classe trabalhadora, ao povo brasileiro. Lula e Dilma criaram a segunda abolição da escravatura no Brasil, quando criaram a lei das empregadas das trabalhadoras domésticas. Eles não querem Lula de volta porque Lula quer, por exemplo, repensar essa reforma trabalhista do governo Temer, que precarizou e achatou salários, precarizou profundamente a mão de obra e achatou os salários dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. É por isso que esse tipo de golpista não quer o Lula de volta. Olha aqui a matéria e os nomes de alguns. Randolfe aciona Supremo Tribunal Federal e pede prisão de empresários que defenderam o golpe contra Lula. O senador Randolfe Rodrigues acionou o Supremo Tribunal Federal contra os empresários bolsonaristas que defenderam um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula vença as eleições. Está aqui a foto do Randolfe Rodrigues falando no ato do Lula da pré-campanha. Randolfe, o senador Randolfe Rodrigues do Rede Sustentabilidade do Amapá, acionou o Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira contra os empresários bolsonaristas que defenderam um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula do PT vença as eleições e formou o site Metrópolis. O parlamentar pediu à corte que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal sejam acionados para avaliarem se é necessário a quebra de sigilo, congelamento de contas e prisão preventiva em uma petição apresentada no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. O relator do inquérito é o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O juiz é insultado de skinheads pelo PCC no grupo de empresários bolsonaristas que defende o golpe de Estado. E eu queria mostrar para vocês os nomes dos empresários, mas aqui nessa matéria não tem o nome dos caras, mas vocês sabem mais ou menos quem são. Um deles é o Hang da Havan, que está sempre do lado errado da história, nasceu do lado errado da história e continua defendendo esse miliciano que hoje desgoverna o Brasil. Essa matéria aqui não tem os nomes dos caras, eu fico devendo isso para vocês, depois eu mostro em outro vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, comente e compartilhe. Comente e compartilhe. É importante para a nossa luta a favor da democracia e a favor de um governo de Luiz Inácio Lula da Silva a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. E se puder, torne-se membro R$ 2,99 ao mês. Obrigado e até o próximo vídeo.